Uma boa sacada pra você lidar com a situação do teu animal. Toda vez que ele entrar em crise, independente do grau que ela tá, pega essa situação e coloca ela como a seguinte plaquinha na tua cabeça. Coloca uma plaquinha. Isso aqui é uma forma de eu aprender algo novo. Essa crise é uma forma de eu aprender algo novo. Se o problema não acontece, tu não evolui. Se algo não muda na tua vida que tá normal, você fica estagnado. Então, quando o problema vem, é pra você aprender algo novo e pra você ser alguém mais evoluído do que você era anteriormente. Então, sempre pensa no problema como algo positivo. Então, doutores, pra quem ainda não me conhece, tá chegando de primeira aqui. Eu sou Thaís Ibrau, sou médica veterinária, dermatologista veterinária e experta em alergia. Eu trabalho com público específico, porque eu amo, porque eu já vivi o outro lado e porém nos outros motivos. Mas, enfim, eu trabalho com capacitação de tutores e o que eu tenho pra te falar em todas essas programações que eu trago aqui são de grande valor, de grande enriquecimento e de grande praticidade pra tua rotina. Então, se você é pai, é mãe, é avô, é avó de um cãozinho alérgico, aqui é um Samente o lugar pra gente estar procurando informações poderosas. Tá bom, tutor? Então, esse quadro é um quadro novo que a gente testou há umas semanas atrás, ele não tinha nome, então a gente acabou deixando como o Tirando Dúvidas. E nesse quadro, tutor, eu envio uma caixinha de perguntas onde a gente vai fazer, falar, né, sobre um tema central. E o nosso tema desse primeiro episódio é o skincare do animal alérgico, do cão alérgico. Tá? Então, eu vou trazer aqui as perguntas que mais foram vistas, né, foram muitas perguntas, não dá pra responder todas, mas eu vou pegar as que mais se repetiram aqui pra que possa ajudar você de todas as formas. Então, peguem papel e caneta, pega esse um minutinho aí pra quem já tá ok, pega papel e caneta, porque o que eu vou falar pra você hoje aqui são dúvidas que tá na rotina de praticamente todos os tutores. Se você ainda, e grava essa, se você ainda não viveu o que eu vou comentar aqui, você pode viver. Então, anote pra que você se antecipe e evite um problema no futuro, o famoso B.O. que eu falo, pra que você evite os B.O. de acontecerem. Então, o conteúdo aqui, tutor, ele é um conteúdo base pra você que tem um filho aí que tá já há um tempo visitando o consultório, talvez esteja dependendo aí de ciclos medicamentosos, né, há muito tempo. E o tema de hoje, o skincare do cão alérgico, ele é um tema que ele vai te ajudar a não tá preso mais dentro do ciclo vicioso. Porque o skincare, ele não deve ser um skincare medicamentoso, ele deve ser um skincare natural. Tendo em vista que esses sintomas são repetitivos, e você sabe que eles são repetitivos, se você ainda não sabe que eles são, talvez você tá começando a ver as crises surgirem. Mas saiba que elas são repetitivas. Se pegar qualquer tutor aí, ó, qualquer tutor que já passou aí uns anos com o animal entrando e saindo de crise, já tem consciência de que vai voltar. E o problema é não saber como lidar com isso. Primeira pergunta foi da Elaine Lelys 23. A Elaine perguntou como deve hidratar as orelhas que ficam ressecadas. Então, eu entendo perfeitamente, primeiro, o que a Elaine tá tentando passar aqui. Ela deve sentir, e talvez você sinta, se não, pega na orelha do teu cachorro, hoje ainda. Ela deve sentir que essa orelha, ela tá ao toque áspera. Ou ela deve sentir que ao toque essa orelha tá grossa, tá empelotada. Não sei se você sente assim também. Ou talvez, visualmente, você veja que tá saindo caspas na orelha do seu animal. Saindo aquelas casquinhas. Então, isso traz a gente, de forma intuitiva, de que o processo está ressecado. E eu achei muito interessante a pergunta dela, justamente por isso, doutor. Ela tá perguntando como deve hidratar. Se ela tem tanta certeza sobre a hidratação, ela provavelmente tem certeza do que ela tá vendo. Que é a inspeção. Que é a parte inicial de todo o processo de escolha, é inspecionar. Quem é aluno meu, já sabe que a primeira coisa que a gente começa a falar é dessa ferramenta poderosíssima. A galera do Mapa do Controle tá estudando isso, inclusive, agora. Na primeira mentoria que a gente teve. Então, cachorro que precisa de hidratação na orelha, antes de tudo, a gente tem que pensar nesses sintomas que eu tô falando pra vocês. E se ela tá ressecada, a gente tem essa certeza, o como ele vai ser definido baseado nos testes que o tutor vai fazer. Por quê? Veja bem. Cada animal, ele responde de uma forma individual. Porém, tem animal que vai responder bem pra produtos oleosos. Tem cachorro que vai responder bem pra produtos cremosos. Tem cachorro que vai responder bem pra produtos mais fluidos, mais líquidos. Então, eu posso falar aqui, Ah, Elane, usa aí o produto tal. Mas ele é uma loção hidratante. E pra orelha do teu animal não caiu bem. Ah, quer dizer que o produto é ruim? Não, não quer dizer que o produto é ruim. Quer dizer que pro teu filho não encaixou daquela maneira. Então, como a gente deve hidratar vai ser definido na base do teste. Mas até a gente chegar no teste, a gente tem primeiro que pensar em qual componente eu vou usar. Então, como eu vou hidratar? Qual é o componente que eu vou usar primeiro? Eu vou usar um banthenol, um depantenol, que é um hidratante cicatrizante bacana. Eu vou utilizar uma fitosfingosina, que é um hidratante cicatrizante muito bacana. Eu vou utilizar uma loevera, que é um hidratante cicatrizante, dentre outras funções, que é muito bacana. A gente define primeiro o que é que vai ter na composição. Ok. A gente tá lidando com animais alérgicos. Então, quando a gente pensa em animal alérgico, nós temos que ter clareza do que nós estamos fazendo. O componente que tá sendo aplicado é esse, o veículo de aplicação é esse aqui. Se deu certo, essas duas escolhas que o tutor fez, tá certa, tá ok, tá adequada ao animal. Se não deu a resposta que ele queria, não quer dizer que tá errado. Quer dizer que ele ainda não encontrou a que adequa ao animal. Então, a sacada toda de como deve hidratar, tem que passar por essas três etapas. Entender que o processo realmente é uma desidratação, entender que o processo precisa de uma escolha de componente clara, qual é o componente hidratante que eu vou selecionar. Então, tem que passar a ler rótulo de produto, que isso é regra, é necessário de um tutor de animal alérgico. E aí, você vai definir no teste o veículo que fica de melhor aplicação. Por exemplo, a gente tá falando de orelha aqui pra Elaine. Mas e se fosse numa parte dorsal de um cachorro completamente peludo? Aí, eu passo pra ti um óleo, ou eu passo pra ti um creme bem grosso. Tu vai desistir na primeira semana, porque vai ficar uma meleca, não vai conseguir espalhar direito. E aí, enfim, acontece, né? Quantas vezes a gente não parou no meio do caminho porque o produto não era fácil de aplicar? Dá preguiça, né? Só o fato de ter que fazer, mas que a gente já pensa em preguiça. Não, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. A real é que nunca faz. A gente vai deixando, 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 deixando. Então, gente, a forma de hidratar a orelha é seguindo esses três passos aí, tá? Beleza, bora ver. A Amanda Lopes Underline S. Ela colocou aqui pra gente uma dúvida se o skincare do animal alérgico tem que ser feito todos os dias. E, tuto, assim, quando a gente... É porque o processo de controle, ele é uma escadinha. E eu já devo ter falado isso aqui pra vocês algumas vezes. A gente tem uma recuperação... Uma descompensação da pele de forma crescente, ascendente, né? Ela sobe a escadinha. E quando a gente tá recuperando a pele, ela tá descendo a escadinha. Mas vai um degrau por vez. Não vai numa porrada só. Quem é que acelera o processo da escadinha? É o corticoide, é o antibiótico. Porém, pra ele acelerar isso aí, ele vai trazer uma lista enorme de efeitos colaterais. E é por isso que você tem que aprender a fazer o skincare agora, não é amanhã, não é depois. É começar o quanto antes a retirar a medicação. Porque o remédio, ele não tem calendário. Ele não tem prazo de validade. Se o teu cachorro tiver uma pré-disposição a desenvolver um problema endócrino, quando você faz muito corticoide, lá tá ele com um hipotireoidismo, um interadernocorticismo, uma diabetes. Potencializou. Então, o skincare é importante ser aprendido agora pra gente evitar os problemas colaterais a médio e longo prazo que vai acontecer. Então, essa escadinha, ela nos dá essa visualização de que o processo, ele é gradativo, porém, sem a medicação, ele é mais lento. São pequenas mudanças diárias. Então, quando o meu animal, ele tá numa fase crônica, num sintoma que tá muito ruim, aquela otite que a orelha tá preta, tá fedorenta, tá cheia de crosta, parece uma couve flor, bichinha. A pele tá vermelha, tá quente, já caiu pelo, escureceu, tá grossa, tá pelancudo, tá fedido. Então, tem vários tipos de sintomas, né? O teu animal pode ter um ou mais desses, associações deles. Quanto mais crônico, mais soma de sintomas ele tem. Então, se o teu animal tá numa fase dessa e você quer fazer um banho por semana, vai demorar. Vai demorar bastante, inclusive. Thaís, o meu animal está numa fase crônica, a pata dele está muito inchada, ele já tá agressivo, não deixa tocar e por isso que eu não faço. Eu tô com uma pododermatite, dá uma informação, tá feio mesmo o negócio ali e eu quero fazer uma vez por semana a hidratação na pata. Não tem nem lógica, né? Eu acho que 80% dos meus pacientes em consultório acabam levando ralho nos retornos, porque não tem esse comprometimento de estar fazendo todo dia. Não entende que é necessário essa situação todo dia. E eu digo em consultório por quê? Porque o cara que tá no consultório só me vê a cada 30 dias. O cara que tá dentro dos meus métodos, do meu método dentro dos cursos, ele tá todo dia ali sendo estimulado. Então, isso faz diferença no início. Por quê? A gente tá numa coisa nova. É que nem pra academia. Na primeira semana ninguém quer ir. Ai, eu vou porque... Primeiro dia, talvez. Mas começa a doer, né? Já vai... Ah, não. Eu vou depois de amanhã. Ai, não. Me deu uma dor de cabeça hoje. Ai, porque eu não sei o quê. Não, porque eu tenho que fazer isso. Então, é isso. Quando a gente tem um incentivo, o negócio vai mais rápido. Então, geralmente, quem leva ralho é a galera do consultório. Então, é normal, é comum eu ver uma receita que deve ter sido feita pra 30 dias diariamente, ela ser feita ali 80%, 70%. Às vezes, nem metade do processo. Não que não façam, não apliquem o que foi prescrito, mas que não façam na frequência que deve ser feita. Então, a frequência, Amanda, ela é fundamental se tu quer acelerar o teu processo. Essa decisão é tua, não é minha. Eu vou te passar a orientação. Eu vou te ensinar os caminhos das pedras. Olha, tu vai por aqui, por aqui, por aqui. Agora, se tu quiser ir mais rápido, tu vai ter que fazer todos os dias. Talvez até mais de uma vez ao dia. Quem tá me acompanhando aqui no Instagram já viu meu perrengue com a Lala, né? Tá em obra, sai de obra, entra em crise, sai de crise. E tem semana que eu faço mais de uma vez ao dia, tem semana que eu faço menos de uma... Ó, antes de ontem começou a obra, tamo no terceiro dia de obra, não acabou. E ela arrebentou de novo o canto da boca, que eu já tinha curado dois dias atrás. Então, vai voltar a fazer mais de uma vez ao dia. Duas aplicações no dia, porque eu não quero dar margem pro problema acontecer. Eu tô me antecipando a uma coisa que eu sei que vai acontecer. Eu tô com coceira, eu já passei uma babosa aqui na orelha, eu já tomei um remedinho pra descer a coriza, né? O meu xarope de cupim, o chá doido aí lá. Então, gente, tem que fazer. E tem que ser todo dia. Se você tiver numa fase de manutenção, manutenção, eu ainda pensaria se dá pra intercalar. se for um cachorro atópico, eu te diria pra fazer todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, para a vida toda. Porque é um cachorro que tem uma pele diferente do cachorro que tem alergia alimentada, o cachorro que tem dermatite apicada. É um tipo de alergia completamente diferenciado. Então, essa pergunta, ela vai depender. Depender do nível de rapidez que você quer chegar, depender do tipo alérgico que o teu animal tem. só que assim, dá pra gente ajustar. Não é porque tem que ser feito todo dia, gente, porque eu quero que vocês pensem que o skincare é uma coisa enfadonha, chata, trabalhosa. Eu faço um skincare da Lala com vários produtos que eu já vou falar aqui e perguntar se tem que fazer com vários produtos, né? Já vou responder essa. Então, eu faço com vários produtos quando ela tá mais intensa e eu não gasto nem cinco minutos pra fazer todo esse skincare dela. E ela, porque ela tá em crise. Quando ela não tá em crise, porque ela tá estabilizada em manutenção, sei lá, se eu levar 30 segundos é muito. Então, a gente vai adaptando, encaixa o horário que dá pra ti. O meu horário é de manhã cedo porque eu gosto de acordar cedo, no final do dia porque tá todo mundo já tranquilo, a Maria Rita já tá na cama com o pai dela. Então, são os horários que encaixam pra mim. E assim você vai fazer, os que encaixam pra você. Porque se você faz, 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 entra na tua rotina. E tudo que entra na tua rotina vira hábito. E tudo que é hábito não é trabalhoso, não é padonho, não é pesado, é leve. Então, a sacada pra tu fazer um skincare bacana é fazer. Só que tem que fazer todos os dias, como qualquer outra coisa que você possa aprender da vida. Tá? Vamos lá. A Thalita Bonginon. Como acabar com o Tite? Como nós estamos falando sobre skincare, eu vou trazer essa sacada pra essa nossa rotina. O cachorro que ele tá com o Tite, a gente já tem, fez uma inspeção prévia pra definir que realmente o quadro é o Tite, pra saber que realmente o processo tá inflamado, tá infeccionado, não tá só desidratado. Né? A gente já definiu isso previamente, a gente vai escolher o nosso componente, né? Para o Tite. O que que eu vou usar pra o Tite desse animal? Eu vou utilizar que base antisséptica pra esse animal? e vou definir a frequência. Porque se eu estou com o Tite, se o meu animal tá com o Tite, eu tenho que fazer com maior frequência. É o mesmo esquema que eu acabei de falar aqui pra Amanda. Se eu tô com um processo intenso, crônico, eu preciso de mais frequência pra eu ter um resultado melhor. Então, skincare pra quem tá com o Tite, é skincare focado em tratamento, focado em desinfecção, focado em processo anti-inflamatório. Então, se tá inflamado, tu acha que sem deixar de fazer um dia não vai fazer diferença? Se fosse na tua orelha, você tá com o Tite, tá doendo, tá latejando ou tá coçando muito aquilo ali, aí o médico passou de terminar o tratamento pra você, você faz hoje, aí não faz amanhã, aí depois faz de novo, aí depois não deixa de fazer mais dois, três dias. Claro que não, tá incomodando na tua orelha, vai fazer direitinho. talvez pare o tratamento antes do momento, porque até já parou de incomodar. O ser humano é assim, né? Ah não, parou, já não tenho mais isso aqui, não vou terminar o tratamento. Então, enquanto tá te incomodando, você vai fazer. Portanto, se tu tá vendo incômodo o teu animal, você tem que fazer todos os dias. É o que eu digo pros meus alunos, não adianta eu te dar uma data. Ai, Thaís, e quanto tempo eu tenho que fazer isso aqui? eu não sei. Eu não sei, tu tá olhando, não sou eu que tô olhando. Como é que tá a sua tite aí? Tá melhorando? Você tá inspecionando? O cheiro que tava esferdorento? E agora? O cheiro foi embora? Já foi embora o cheiro? Beleza, ponto positivo. Então, você tá progredindo, o seu protocolo de escolha tá certo. Thaís, a quantidade de cera que tava, olha, já diminuiu. Olha, outro ponto positivo, porque orelha boa não é orelha cheia de cera. É cheia de cera escura ainda, então pior ainda. Então, tá melhorando os sintomas? Thaís, eu tô há sete dias fazendo isso, eu tive uma melhora considerável, mas ainda não tá do jeito que é pra, o que é normal. Eu sei o que é normal, eu sei o que não é normal. É assim que a gente faz o controle, método comparativo. Eu inspeciono hoje, o que é normal dorelha do meu cachorro, o que não é normal. Se não está normal, como, o que que eu tô fazendo pra voltar ao normal? Então, essa é a ideia. Então, quando melhorar, você já sabe que você tem que suspender, ou que você tem que espaçar. Não, Thaís, eu já fiz o processo de antimicrobiano por sete dias, funcionou maravilhosamente bem, a cera foi embora, e agora eu não sinto mais o incômodo dele. Bacana, vai ficar na fase de manutenção agora. hidrata, hidrata, hidrata. Qual é a frequência da hidratação? Não tem nada, gente. Então, hidrata de forma mais espaçada. A pele do cachorro tá boa, eu não preciso ficar dando banho de quatro em quatro dias, todo dia. Espaça, faz a cada sete ali. Então, hidratação no ouvido também, mas tem que fazer manutenção pós-otite. O grande erro de muitos tutores, mas é assim, não é erro por maldade, é erro por não saber, né? A questão do não saber, eu acho que é pior dos problemas. Então, não faz a manutenção depois que o tratamento foi encerrado. Taís, mas eu faço tratamento medicamentoso. Pior ainda, pior ainda, porque tu pode criar resistência bacteriana, tu pode afinar o trato ali do ouvido, né? Crosar aquela área. Então, dependendo da forma que tu tá utilizando, é um tratamento perigoso sim. Se você repete ele várias vezes, é um tratamento perigoso sim. E tem outras formas de você lidar com isso. Se não existisse, eu até ficava calada, gente. Juro pra vocês. Mas eu conheço. Tem várias formas de você lidar com o tite que não precisa medicar e nem é caro. Porque o tratamento otológico não é barato. Eu não vou falar o nome de remédio aqui, mas aí, tu gasta fácil no otológico 90, 100, 150 reais. Quem já lidou com muito o tite sabe muito bem do que eu tô falando aqui. E aí, tem que bancar só o tratamento do ouvido a cada 60 dias, a cada 30 dias. Aí, o tutor já começa a pensar, aí eu não vou nem pagar uma consulta porque ele vai passar a mesma coisa, eu vou só comprar o remédio, pelo menos eu economizo. Aí, gera mais problema ainda que não tem acompanhamento profissional. Galera, é tensa essa situação. Cola nesse skin que é aqui, foca nesse conteúdo que eu tô falando pra você. evitar problema pra tua vida, pra tua sanidade mental, tá? Beleza? Então, essa questão da otite, gente, é isso. Fica ligado na frequência e no componente que tu escolheste, tá? É assim que tu vai fazer. A Cristiane Albuquer, acho que é Albuquer Silva. Tem que usar vários produtos na mesma skin? Tá aqui a história dos produtos, gente. não é necessário, mas vai depender de caso pra caso. A maioria das respostas que eu vou dar pra vocês aqui vai ser de depende, tá? Porque cada caso é um caso e cada etapa ou estado econômico está é individual também. Então, por exemplo, eu vou usar mais uma vez o exemplo da Lala que é o que eu tô vivendo aqui. Ela tá agora num momento que tá dando lesão mais rápido, lesão mais feia, tá? Lesões que eu não tô acostumada a lidar. e em regiões que são facilmente machucáveis, né? Região de focinho que é super fininha a pele ao redor de olhos pata que é uma coisa assim que tá muito ligada ao distúrbio de ansiedade e ela tem muito grande isso apesar da gente trabalhar muito ela tem muito isso e assim é paciência hoje ela tá melhor do que estava muito tempo atrás mas hoje é um outro desafio que eu tô aprendendo e outra coisa doutor uma boa sacada pra você lidar com a situação do teu animal toda vez que ele entrar em crise independente do grau que ela tá pega essa situação e coloca ela como a seguinte plaquinha na tua cabeça colocou uma plaquinha isso aqui é uma forma de eu aprender algo novo essa crise é uma forma de eu aprender algo novo se o problema não acontece se tu não evolui se algo não muda na tua vida que tá normal você fica estagnado então quando o problema vem é pra você aprender algo novo pra você ser alguém mais melhor maior mais evoluído do que você era anteriormente então sempre pensa no problema como algo positivo que ele vai ficar mais leve de você passar acredite é importante essa centração esse alinhamento do doutor da cabeça do doutor é muito importante porque o teu animal ele sente toda essa questão que você tá passando e piora o quadro dele tá? porque eles são guardas são guardiões e eles assimilam toda a nossa ansiedade a nossa angústia a nossa frustração então foque de maneira positiva no que você tá querendo resolver tá? então lá ela tá numa situação mais intensa então eu tô utilizando mais coisas porém menos coisas do que eu tava utilizando há duas semanas então há duas semanas atrás a Lala tava comendo uma alimentação natural que tava mais ou menos balanceada misturada com ração ali por quê? porque ela tava muito enjoadinha pra comer foi um pós-sil difícil ela vai fazer 10 anos toda uma situação então a gente foi alinhando só que esse de desbalanceamento e nutricional ele acabou gerando um quadro então a gente teve um enfraquecimento da barreira cultânea perda de pelo de algumas áreas específicas aumentou muito a questão da lambedura dela de patas e essa lambedura de patas intensificou ainda mais com as pequenas reformas que a gente teve aqui em casa que aconteceram na rua também no vizinho também então foi assim tem um tempo aí que aqui tá tendo essas mudanças de rotina muito abruptas então a primeira coisa que eu fiz foi começar a lavar a pata dela com shampoo cicatrizante que é o recover que vocês já me viram postando aí da Lerles com shampoo cicatrizante lavava, lavava porque tava aberta a ferida ela lambia e abria e abria então eu precisava de uma base que desinfeccionasse essa região então por isso que eu usava o shampoo já usava um produto aí eu vinha pro segundo produto que era o meu chá meu chá anti-inflamatório meus shampoos não tem essa função então eu usava isso pra acalmar a pele e a minha terceira função ali era o meu hidratante então eu usava um terceiro produto também que era o Renout também da Lerles tô utilizando uma linha só por quê? porque eu quero eu tô afim de testar essa então a grande sacada do doutor é ter essa clareza da inspeção do que tá acontecendo com a pele se ele sabe o que tá acontecendo com a pele ele entende a fase que o animal tá ele tem a capacidade de escolher o produto que ele quer então como eu tô testando essa linha eu tô utilizando essa mas não quer dizer que ela funcione pro teu caso então nem adianta aí eu vou usar esse porque a Thais falou que funcionou não é cada caso é um caso tem que testar tá e assim tem que testar consciente porque são produtos que tem um valor agregado gente por isso eu falo tanto dos naturebas que é mais barato pra testar então entrou entra chá entre hidratante e entrou shampoo há duas semanas atrás tá no meio desse caminho deu uma deu uma melhorada mas aí deu uma piorada ela arrancou todos os cascões que tinham cicatrizados foi o dia que a gente conta até 10 em chinês faz yoga meditação e não surta inspira respira e não pira né quem é aluno meu só sabe desse lema aí e aí eu inseri um outro chá que vocês estão vendo eu utilizar até agora que pra mim foi melhor do que a utilização do shampoo e facilitou mais a minha vida porque o shampoo tinha que lavar tinha que escovar tinha que enxaguar então eu parei de utilizar ele e passei pro chazinho o segundo chazinho antisséptico que no caso dela foi o cravo da índia e secou muito mais rápido muito mais rápido então quer dizer que o produto não é bom estava me dando resultado mas eu descobri uma outra forma mais barata ou seja eu planejei de uma forma que otimize o meu orçamento e que me trouxe de quebra um resultado melhor e por que foi fácil isso pra mim porque eu sei inspecionar e eu faço todo dia e eu estou em cima do processo então eu já troquei de produtos e a minha a minha intenção no final do meu planejamento o meu objetivo é ficar só no hidratante é só no renutre no máximo um chá pra limpeza de patas é isso que eu quero fazer e eu estou neste caminho então não precisa você utilizar vários produtos só que depende da etapa que o teu animal está se ele está numa etapa bacana de manutenção tá tudo certo você vai utilizar um protocolo muito mais simples mais rápido do que já é rápido tá mas se não ele está numa fase mais intensa você vai ter que utilizar um protocolo mais agregado que tenha múltiplas funções eu falo pros meus alunos que na hora que a gente vai fazer um banho a gente faz uma maçaroca né tem o pré-lavagem quem precisa de pré-lavagem nessa associação a gente já coloca um antisséptico se for necessário depois disso a gente tem que colocar xampus mas Thaís e dois xampus no mesmo banho não interessa cada um tem a sua função e quando tu ele entende a pele do animal dele ele sabe conversar com aquela pele ele sabe exatamente o que ele tem que botar ali é isso que é a leveza do doutor classe A e agora dos expert em crise né que a galera do mapa do controle essa é a leveza é ter a clareza do que está acontecendo com a pele ter o critério de analisar o que está acontecendo com a pele do nosso animal e a partir disso ter o discernimento de poder escolher alguma coisa sozinho então a autonomia ela é fundamental para o produtor que tem um animal que tem uma condição de pele sendo alérgico ou não por quê? porque se ele depender apenas do profissional apenas de outras pessoas para reverter aquele quadro que está acontecendo todo dia talvez na casa dele não tem como gente não bate a conta tu vai sair da tua casa para ir para o hospital mudar tua vida toda por causa de um negocinho de uma bolinha de uma coceirinha um pouco mais intensa ou de uma crise intensa feia que te deixou desesperado tipo ah meu animal eu fui ali na padaria quando eu voltei ele tinha arrancado um tufo de pelo estava um hematoma na pele é feio assusta mas não é por isso que precisa correr para a urgência emergência injetar um porticoide no cachorro vai fazer isso quantas vezes? todas as vezes que você faz isso a imunidade dele baixa mais ainda tem gente que faz isso com filhote eu fico louca quando faço com filhote diminui o crescimento tem cachorro que fica entanguido ele não desenvolve perda dentária enfraquecimento imunológico perda de sentidos audição visão motividade inflamações inesperadas de gastrointestinais uma desbiose que nunca tem fim o trato gastrointestinal ele não funciona direito tem muitos efeitos colaterais que a gente vê acontecer eu vejo todos os dias são mais de 1.70 estudos 1.100 estudos de caso desde a última contagem e eu tenho muitas histórias para mostrar para vocês para contar como eu trago sempre aqui para todo mundo estar olhando então galera já encerrou o meu horário aqui eu espero que vocês tenham gostado foram dúvidas muito recorrentes e o que eu quero trazer para você tutou exatamente isso é essa clareza e eu espero que você esteja conseguindo assimilar esses pontos esses pilares não foca por favor vamos mudar a gente está virando o ano já acabou o momento da gente estar pensando da mesma maneira que vocês estavam há tempos eu sei que tem muita gente que me acompanha há muito tempo aqui tem gente que está no mapa do controle que estava mais de ano me acompanhando até tomar a decisão de entrar então já chega daquele pensamento do ai Thais e me fala aí o que passar não é assim gente não é nem que eu não quero falar é que se eu falo pode dar errado eu não conheço o teu animal eu não conheço a tua história e se tu me manda uma foto um vídeo e ai Thais está com umas bolinhas fica difícil fica difícil é tipo querer analisar fazer uma previsão ali futurística uma bola de cristal não tem condições mas o que tem condição é o tutor aprender a fazer é muito mais fácil a gente aprender a fazer e botar a mão na massa e isso gera essa autonomia e não só uma autonomia momentânea uma autonomia vitalícia porque o método ele é um conhecimento universal portanto você pode utilizar enquanto você tiver cachorros na vida Thais dá pra usar pra gato? dá não é meu maior número de estudos de caso por isso eu não falo tanto dos felinos tá então foquem nos cães e dá pra usar quantos animais você tiver se você tiver um canil de animais se você for um criador de animais se você tiver realmente muitos em casa se você ajuda a ONG tem várias pessoas que ajudam ONGs que são cuidadores desses animais protetores desses animais então é um método universal tudo o que você precisa aprender é esses pilares básicos e aprender a colocar em prática e ter alguém que te incentive a estar fazendo isso tá bom tuto? grande beijo obrigada pela participação de todos tchau 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 Tchau, tchau.